Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o passo a passo do plantio de mais essa conquista nossa aqui. Olha só que maravilha! Essa é a Seriguela. Acompanha aí pessoal. Aqui o passo a passo do nosso plantio. Eu vou colocar aqui, da mesma forma que eu planto todas as minhas cultivos, vou utilizar aqui um moldinho, esse aqui é pequeno, mas deve ser 29 litros. Eu vou colocar aqui, tijolo, vou utilizar tijolo para drenagem, já está furado. Vou utilizar aqui tijolo para drenagem. Olha, aí a mesma forma que eu fiz outros aí que já tem até o vídeo aí no canal. Vou utilizar cascalho de tijolo e vou utilizar da mesma forma que eu faço todos os plantinhos aí com folha de bananeira, que aqui eu tenho muita bananeira, está sobrando folha de bananeira aqui, então eu utilizo a folha de bananeira para evitar que a terra se escoa aqui, né? Se escoa. Aí vamos utilizar aqui, coloquei, já cobri bem o fundo com um cascalho de tijolo e vou utilizar as folhinhas de bananeira. A gente rasga elas assim, para poder ajudar na drenagem, a gente tem a intenção não deixar passar a terra, mas a água tem que passar. A gente rasga as vários rágeos. Isso aqui é para não deixar a terra se perder quando a gente molhar. Preciso muita coisa não, isso aqui é só para ajudar na drenagem do vaso. Aí pessoal, eu vou fazer o que agora? Aqui ó, essa terra é uma terra já adubada, pronta para plantio. A gente encontra aí nos viveristas, né? De plantas, né? Então a gente vai utilizar essa terra já adubada. Vou colocar aqui. Não vou colocar muito, porque no caso da gente aqui, a planta está com bastante terra já. Gente, aí feito isso, já botei a terra ali, cascalho de tijolo, a folha de bananeira. Esse balde aqui, esse vaso, na verdade, a gente vai ter que trocar ele, porque olha o tamanho do torrão dessa planta. Está quase do tamanho da, e já vai. É para encher o vaso todinho. Então, a princípio eu vou colocar aqui, mas mais para frente a gente vai utilizar um vaso maior, para fazer a troca. Agora eu vou fazer isso aqui ó, vou cortar, para colocar no vaso. Tirar aqui com cuidado, ó. Vejam como é que está bem enraizado, ó. Vou colocar aqui no vaso. Olha só como é que já preenche quase o vaso todo, esse torrão. A gente vai ter que mais para frente trocar esse vaso. Mas a princípio eu vejo que o pessoal coloca aí até em lata. Ele fica grandão aí, às vezes eu vejo o pessoal colocando até em lata, e ele desenvolve. Aí. Pronto, aí, então gente, aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa terra, completar com a terra adubada. Olha aí. Olha aí. Lembrando, que a gente nunca pode passar aqui desse nível, né? Olha aí. Nunca deixar passar o nível da borda do vaso. Ele deu certinho. Vou ter que botar mais um pouquinho de terra. Colocar. Olha aí pessoal. Peguei mais um pouquinho de terra aqui, para completar. uma pequena socada, não precisa muito exagero. Que isso aqui, ele vai, ele vai aos poucos e vai se acertando aqui. Olha. Mais ou menos nivelado. Mais ou menos nivelado. Aí agora a gente tem que fazer o que, gente? Vamos colocar daqui um mês mais ou menos, não agora. Porque essa terra aqui, ela tem que se anexar a outra. Se a gente colocar um adubo agora, o que que vai acontecer? O adubo pode escorrer para cá. E aqui não tem, ainda não tem raiz formada. A gente tem que deixar ele se formar aí. E aí gente, o que que tem que ser feito aqui agora? Toda vez que a gente planta um vaso novo assim, os viveristas, como eu já disse aí em outro vídeo, eles dizem, molha bastante para... É justamente para acontecer isso, né? Para a terra se anexar uma a outra. Então vamos molhar bastante. Aqui ó. Até preencher todo o vaso. Colocar esse... Essa quantidade aqui, é provável que eu tenha que colocar mais. E aí gente, depois eu vou fazer o que também? Eu vou fazer uma cama de folhas secas, vou colocar aqui por cima. A nossa coleção, para... Não deixar evaporar tanto a água. Não deixar evaporar tanto a água, né? Olha aí ó. Coloquei essa quantidade e... Depois eu vou colocar mais um pouco. Pode molhar a vontade, a água a vontade aqui nesse momento, gente. Então tá aí, mais uma frutífera na nossa coleção. E essa aqui é uma das melhores, ó. Seriguela. Quem não conhece, procura conhecer, porque essa aqui, na minha opinião, é uma das melhores frutíferas. E também no... Olha, mostra ali, Lucas. Olha lá, tá vendo como é que tá boa a drenagem? Olha lá, já tá saindo ali, ó. Então, isso aí tem que ter um pouco de atenção, porque não pode ficar acumulando água, senão vai acabar apodrecendo as raízes, né. Então tem que colocar água aqui e a água tem que sair. É só a água. Por isso que eu coloquei as folhas de bananeira, pra evitar que a terra saia junto com a água, né. Olha lá, vê que a água tá até limpinha. Filtrou bastante. Então é isso aí, gente. Nossa, pra frente eu mostro aí a adubação dessa frutífera. E mostrar como que ela tá, o desenvolvimento dela. Tá bom? Vou colocar só mais um pouquinho de terra aqui. Olha, como eu tô dizendo, ela vai se ajustando ao vaso, né. Vai colocar terra. Depois a gente coloca mais água, vai descendo até ela se ajustar bem. Tá aí. Nossa, um pezinho de seriguela. Então, gente, quem puder ir, é, se gostou desse, desse vídeo, gostou do assunto, gostou da ideia, né, de ter uma seriguela. Parece que é uma, um brotinho aqui, mas não é não. Quem dera, né. Se fosse já um brotinho pra dar seriguela. Bom, quem gostou desse assunto aí, se puder dar uma força aí no canal, dar um like, eu agradeço muito. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.